Música 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 Sem reações aparentes Música Mas sempre seguindo Em frente Por hora está Tudo bem Ainda resta Confiança Esperando Ficar Ausente Música 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 Sem reações Aparentes Música Mas sempre seguindo Em frente Esperando Não ficar Ao sentimento Mas tem Alguém dirá Música 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 Esperando Não ficar Música 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 Enquanto Música 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 Mas que ainda é sempre o que vai de coração